Fala galera, aqui é Rafael Medeiros, eu sou o novo integrante aqui do Quadrinhoologia BR e hoje eu vou trazer Daytripper. Esta revista que saiu agora, um relançamento da Panini e ela traz de volta esse trabalho magnífico entre Fabio Moon e Gabriel Barr que saiu pela Vertigo. A história em si, ela conta a vida de Brás. O que seria Brás? Ele é um cara que ele vivia fazendo, escrevendo obituário, certo? E ele vivia a sombra do pai que era um grande escritor e ele sonhava com isso também, em ser um grande escritor. Esse quadrinho já ganhou o Prêmio Wise e ela divide uma grande quantidade de opiniões porque muita gente acha isso aqui espetacular ou acha isso aqui um quadrinho qualquer. Na minha opinião isso aqui é espetacular porque isso aqui passa uma lição de vida. Por que uma lição de vida? Quando ele fez isso aqui, isso aqui não é já nenhum spoiler que eu vou dizer, o personagem principal ele morre em todo o final de quadrinho. Mas por que ele morre? A meu ver é porque isso significa uma passagem da vida dele. Como assim? Quando você, por exemplo, tem alguma coisa que marca na sua vida, por exemplo, o nascimento de um filho, ou você conhecer um grande amor ou perder um grande amor. Isso te marca e te faz mudar. Isso aqui é o que eu vejo nesse quadrinho. Esse aqui, ele mostra a vida de Braz, mas mostra como ele mudou, como ele cresceu. A arte é impressionante, eu achei incrível a arte. Eu não sei se é do Fabio Mundo ou do Gabriel Barr, certo? Que, assim, ela traz uma leveza, de uma leveza e de uma beleza incrível. Acho que eu terminei mostrando alguns spoilers, galera, perdão aí. Mas é o seguinte, é como eu falei, são grandes momentos na sua vida e eu achei uma boa mensagem. Ele passa uma ótima mensagem isso aqui. E eu aprendi uma coisa com ele que, tipo, a morte, assim, apesar de ser um momento triste e algo muito ruim na vida das pessoas que você vivencia, né? Mas ela é extremamente importante, é como se fosse um livro. A morte faz parte da vida como um fim. Ela dá sentido à sua vida, ela encerra a sua vida dando um sentido a ela, como um final de um livro. Essa é a minha visão, pessoas podem não levar em conta, mas, enfim... Nota. É isso aqui. A minha nota, velho, eu dou nota 5. 0 a 5. 0 a 10. 0 a 5. De 0 a 10 eu dou nota 10, de 0 a 5 eu dou nota 5. Esse material é incrível. É assim, eu quando terminei de ler, eu li por escambo, muita gente vai achar chato isso, mas eu fiz questão de comprar e ler de novo. Porque, assim, eu sou colecionador e uso o escambo para conhecer os quadrinhos e ver se eu devo comprar. E isso aqui me surpreendeu. Galera, se você curtiu o vídeo, eu sou novo aqui, dá um curtir aqui embaixo. Não gostou, velho? Curte. Não vai ter problema nenhum, não vai arrancar a dedo de ninguém. Curte aí embaixo. Valeu. Muito obrigado. Falou. Você dá as cortes, né? É que ele ainda é estagiário, mas não liga não, velho. Então eu falei, mas limpinho. Porra, eu tô ficando nervoso. Eu tenho que cortar, velho. Eu tenho que cortar. Continu, continuu. Continu aí. Beleza? Nightmare!